Cresson Marreco e Joinville entraram em quadra na noite desta quarta-feira pela terceira rodada do Grupo 1 da Taça Brasil de Clubes. Precisando vencer para se manter vivo na competição, a equipe beltronense ainda contou com a ajuda de Atlântico e ABC, que mais cedo, ontem, empataram em 2x2. E a vitória contra o Joinville significaria até uma briga pela liderança do grupo. Desde o início do jogo, o Marreco criou as melhores chances, jogou praticamente encurralando o adversário, mas o goleiro William estava em uma noite inspirada e fechou o gol catarinense. A três minutos do fim do jogo, o técnico Fabinho Gomes arriscou tudo com o goleiro linha, mas a ansiedade para marcar o gol acabou fazendo Pedro errar o passe, que parou nos pés de Fernando, que tocou para o gol vazio no último segundo do jogo. Após a derrota, o técnico Fabinho Gomes minimizou a eliminação precoce e valorizou a entrega da equipe, que segundo ele, ainda está em processo de formação. Acho que a nossa equipe está de parabéns, mesmo com a eliminação. Estamos aí praticamente um mês depois da nossa apresentação, uma equipe totalmente nova. Fizemos uma preparação na Taça Brasil, equipes de alto nível nós conseguimos enfrentar na Taça Brasil. Eu tinha algum receio de enfrentar essas equipes para ver o grau de força da nossa equipe. Então, acho que tanto contra o Orestim, como contra o João Invilha, nós mostramos que temos muito o que dar alegrias ao povo de Francisco Beltrão. O Ala Guina, que foi bastante elogiado nos três jogos do Marreco pela Taça Brasil, afirmou que o gol sofrido no fim foi um risco assumido, já que a equipe arriscou da maneira que podia. Então, nós arriscamos tudo e, infelizmente, não aconteceu, mas essa torcida está de parabéns. Temos que pedir desculpa aí e continuar trabalhando. É um time que mostrou a competitividade. Faz parte, nós temos o ano todo para trabalhar e dar alegria dessa torcida. O pivô banana também destacou que o grupo ainda está sem o devido entrosamento, mas acredita que o elenco ainda pode dar alegria ao torcedor. Olha, uma derrota difícil, porque a gente fez um bom jogo, só que a gente não perdeu hoje. Perdemos no jogo do Atlântico, onde a gente mandou no jogo, mas, infelizmente, a derrota veio. Mas a gente tem que erguer a cabeça. Fizemos uma bela Taça Brasil, amanhã tem mais um jogo. E é o que eu falei, a gente está se conhecendo. É um grupo muito forte e a torcida pode esperar aí que a gente vai fazer um grande ano. Mesmo eliminado da Taça Brasil, o Marreco joga hoje à noite aqui no Arrudão contra o ABC do Rio Grande do Norte para cumprir tabela pelo Grupo 1. As semifinais da Taça Brasil acontecem nesta sexta-feira. O Corinthians enfrenta o Atlântico de Erechim e Joinville aguarda o adversário que será definido na rodada desta quinta-feira.